Paz e bênção para você e sua linda família. Neste sábado, na alegria de estarmos juntos, pedimos a intercessão de Nossa Senhora por você e pela sua família. Você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Aqui somos todos missionários e vamos compartilhando a Palavra de Deus para todas as pessoas que nós queremos e podemos fazer que esta Palavra chegue até elas, tá bom? Vamos rezar juntos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 20, versículos de 47. Aliás, de 27 a 40. Vamos juntos, meditando a Palavra de Deus e mergulhando na riqueza da sua glória. Lucas 20, de 27 a 40. Aproximando-se alguns dos saduceus, que negam existir a ressurreição, interrogaram-no. Mestre, Moisés deixou-lhe os descritos. Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará a descendência para seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo e depois o terceiro e tomaram. Assim, os sete morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição de Copeles, vai se tornar mulher? Pois todos os sete a tiveram por mulher. Jesus lhe respondeu. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de parte do outro mundo também, e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da Sarça, quando diz o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, se ele é o Deus, ora, ele não é o Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Todos com efeito vivem para ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe, Mestre, falaste bem, e já ninguém ousava interrogá-lo sobre alguma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, então surge aqui o tema da ressurreição. Jesus sempre, com muita gentileza, amor e paciência, respondia as perguntas que faziam a ele. E agora chega o grupo dos saduceus, só para você saber, é importante a nível de informação, saduceus, fariseus, os zelotas, eram grupos dentro do judaísmo. E dentro desses grupos existiam divergências, muitas vezes. Existiam os essênios, que eram aqueles que iam para o deserto, viviam mais radical, era o povo que vivia mais aproximado às leis do Senhor, viviam mais radicalmente, os essênios, os fariseus, os saduceus, saduceus, então todos esses eram grupos. Esses grupos saduceus, eles não acreditavam na ressurreição e queriam, então, de alguma maneira, colocar Jesus à prova para ele se contradizer. Então eles colocam essa situação. Olha, a lei de Moisés fala que se uma mulher morre, aliás, se uma mulher casada morre, o irmão pode tomá-la como mulher, já que não tinha descendência. Assim, eles falam, uma mulher que teve sete irmãos que ficaram com essa mulher, quando ela ressuscitar, ela casou com os sete, ela vai ser esposa de quem? E Jesus explica tranquilamente, não, no céu não vai ser assim. No céu, nós temos duas realidades. Primeiro, quem ressuscitou, está na glória de Deus, tomou parte da ressurreição na eternidade, não morre mais. E a outra coisa, não terá casamento. Quem se casa, se dá em casamento, são os filhos aqui na Terra, neste mundo. O casamento é para a Terra. Por isso que, na igreja, nós conhecemos esse grande princípio do sacramento. É até que a morte o separe. Então, depois da morte, não tem casamento. Depois da morte, não tem marido e mulher. Todos serão como os anjos, filhos de Deus, não possuirão ninguém. Não terá o marido, o esposo desta ou daquela. Então, não será assim na ressurreição dos mortos. Então, Jesus explica isso e, de fato, fala isso para eles. E aí, Jesus até acrescenta, se você tem dúvida de que as pessoas ressuscitam no Senhor, olha só, hora que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da Sarça, quando ele diz, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Com efeito, vivem para ele. Ora, mestre, diziam os escribas, agora ninguém vai te perguntar mais nada, porque você respondeste bem. Os escribas já são outro grupo. Então, isso é muito importante para nós vivenciarmos a graça do ensinamento de Jesus. Veja que coisa mais maravilhosa. Para todos nós, é muito importante que eu e você percebamos que a ressurreição que Jesus está pregando, está falando, é aquela que nós cremos, nós católicos. Nós falamos isso e rezamos isso no nosso creio. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Não é lindo demais? Esta é a nossa fé, porque é isso que Jesus nos ensinou. Então, é muito importante para todos nós que, a partir desta palavra, nós também possamos nos preparar. E está aqui algo muito importante para aqueles que falaram assim, ah, nunca ninguém falou, como você sabe que existe o céu? Como você sabe como vai ser lá? Nunca ninguém veio de lá para falar? Nunca ninguém voltou? Olha, Jesus veio do céu. Ele é o pão vivo do céu. Ele é o pão descido do céu. Ele foi enviado pelo Pai. Ele veio do céu. Então, ele veio para nos dizer. Ele pode nos dizer como é o céu. E ele está nos dizendo. Olha quantas coisas assim. Não é só essa passagem. Há inúmeras passagens em que Jesus fala sobre o céu. Então, aqui, mais uma vez, ele está falando. Ele falou naquela parábola do Henrique e do Lázaro. Ele falou em tantos momentos. Ele falou até mesmo nos momentos em que ele fala sobre o julgamento. O juízo final. E ele está falando aqui, mais uma vez, sobre a ressurreição. Ele pode falar porque ele é o Senhor do céu e da terra. Ele veio enviado do Pai e veio para nós. Então, na sua ascensão, ele volta para o Pai. Então, ele deixou para nós esse legado. É bonito, né? Tem muita coisa sobre o céu que você pode aprender nos ensinamentos de Jesus. Aliás, precisamos mais falar do céu, pensar no céu e nos preparar para o céu. Que esta palavra de hoje nos ajude a nos preparar mais para o céu. E vir para alguém que você ama, assim, essa pessoa vai poder estar mais preparada para o céu, né? Cada dia mais nos preparando para o grande dia da ressurreição. Senhor Jesus, diante desta palavra, nós queremos te pedir. Prepara o nosso coração. O que ainda falta a nós, Senhor, para estarmos prontos para a ressurreição? O que falta para nós fazermos o que falta para o nosso coração realizar para a gente estar pronto para a ressurreição? Será que é perdoar? Será que é ser mais gentil, obediente, fiel, ter mais fé, perseverança, constância? Será que nós precisamos ser mais caridosos? Será que nós precisamos nos confessar mais? Ah, meu Deus, eu falo tanto aqui da confissão, uma vez por mês ao menos. Ah, mas a igreja fala ao menos uma vez por ano. Sim, como uma mãe tão bondosa que sempre vai dizer para o filho, ao menos. Não significa que você tem que viver ao menos. Você pode viver um pouco mais, né? A mãe espera isso da gente. Claro que se o filho cumpre ao menos, já é um bom caminho. Mas se puder fazer mais, vai ser melhor ainda para você. Uma colher, que a mãe fala assim, né? Filho, mais uma colher, só mais uma. Ao menos uma colher, né? Ah, já está bom, mas se o filho comer o prato todo, vai ficar mais forte. Não é isso? Assim ser uma mãe. Então nós oramos a Deus e pedimos que o Senhor nos dê a graça. de nos preparar, nos conceda a conversão, nos conceda um coração desapegado, sempre pronto para o céu. Que o Senhor nos dê a graça de hoje estarmos mais preparados do que ontem. Porém, menos que amanhã, que amanhã estejamos mais prontos ainda. Que o Senhor hoje nos conceda a graça de amá-lo sobre todas as coisas. E estarmos com o coração sempre desapegado na terra para nos afeiçoar as coisas lá do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, então. Hoje nós temos uma grande missão, uma ação do dia, que é você começar a se preparar para uma confissão. Faz o seguinte, pensa na data. Onde você vai se confessar? É porque tem gente que fala assim, ah, eu preciso ir. É igual alguém que fala assim, eu vou andar, vou começar a caminhar. Quando, que dia, que lugar, com que tênis, que short, com quem, sozinho, acompanhado. Então, começa a planejar a sua confissão, tá bom? Convido você a planejar a sua confissão. Quando você vai confessar? Onde, com que paro, que dia, né? Então, começa a planejar com um bom exame de consciência, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, a tua frente, para te guiar atrás de ti, para te preservar. Acima de ti, para te abençoar, dentro de ti, para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estou aqui na Canção Nova. Aliás, estou aqui numa pousada maravilhosa, Monte Carmelo, do meu querido irmão, amigo Zé Maria, Dona Lourdes. Esse casal maravilhoso que eu quero agradecer aqui. Olha, você que vem à Canção Nova, você que vem à Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Paraíba, neste circuito de fé, né? O território maravilhoso de fé do nosso Brasil, aqui no Vale do Paraíba, aqui tem uma pousada maravilhosa. Monte Carmelo, aqui em Cachoeira Paulista. E eu quero te agradecer, né? A Zé Maria, Dona Lourdes, por estar me acolhendo mais uma vez, a minha missão louvor e glória. Eles que já viveram tantos momentos conosco, né? Então, eu quero agradecer a nossa amizade já de muito tempo. Então, estar aqui realmente é muito, muito, muito especial. E quero, então, divulgar isso para você e quero recomendar esta pousada Monte Carmelo para vocês quando virem aqui na Canção Nova, tá bom? Outra coisa também que eu quero dizer que hoje à noite eu estarei cantando no show do Acampamento para Músicos. Vai ser um show diferente, centenas bateristas, violonistas, cantores cantando junto conosco. Eu e muitos nomes da música católica vamos estar cantando. Então, nove horas começamos o show, mas tem retiro o dia todo, vai ser bom demais. Acompanhem a programação na sua casa, tá bom? Beijo no coração, até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá